Aqui que tem um cachorro e uma família aqui do lado. O cachorro deu uma acalmada, a família também agora, já que foi pra... Então, boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 24 de junho, nós estamos na sexta etapa da nossa programação, do GEPAD, da Escola do Inverno, em mais uma etapa, mais uma vez um sucesso pra todos nós, recebendo pessoas tão queridas, tão importantes, tão competentes, tão agraciadas por todos e todas nós, ao longo destes 12 encontros que nós vamos ter até o final. Hoje, nós vamos fazer uma discussão sobre agriculturas familiares e os sistemas agroalimentares e estaremos recebendo o nosso colega, Marcelo Conterato, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o colega Joacir Aquino, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer a mediação deste momento com vocês. Vamos fazer as apresentações por ordem de distância do norte para o sul, vamos começar pelo Rio Grande do Norte, depois nós viemos para o Rio Grande do Sul, que é mais próximo, e, na sequência, a gente abre para as questões, para as considerações de todos. Então, a gente faz as duas apresentações, as duas falas, e depois a gente abre para os encaminhamentos e os debates. Correto? É assim que nós estamos tocando, neste momento, a nossa atividade. Se for necessário algum ajuste, a gente faz rapidamente. Então, eu gostaria de começar, neste momento, nós vamos fazer o encaminhamento... Deixa eu ver aqui, peraí, sumiu aqui. São coisas do ofício. Onde é que está o meu... Vocês me desculpem aqui. Então, o meu breve currículo do professor Joacir Cufino Aquino. O professor Joacir, ele é economista filiado ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, graduado em Economia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mestre em Economia Rural pela Universidade Federal Campina Grande, atualmente é professor adjunto com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e sócio efetivo da Academia Azuense de Letras. Foi graduado, foi agraciado com título de economista em 2016 pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte e é representante regional da Sociedade Brasileira da Economia, Administração e Sociologia Rural no Nordeste, na gestão de 2017, 2019 e 2019 e 2021. O professor pesquisa sobre temas relacionados à gestão de territórios e desenvolvimento regional, desenvolvimento regional, agricultura e petróleo, laboratório de estudos rurais e grupo de estudos e pesquisa de agricultura familiar e desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, faz parte do GEPAD, o nosso colega, ao qual agradecemos muito a disponibilidade e, de imediato, passamos a palavra. Então, o professor Joacir começa, na sequência o professor Marcelo faz a sua apresentação, em torno de 25 minutos cada um, e aí depois a gente abre para os debates. Pode ser assim, Joacir? Boa noite, caro Jairo, boa noite a todos os colegas que estão nos assistindo. É uma grande honra participar dessa segunda escola de inverno do GEPAD. Eu gostaria de parabenizar a professora Cátia, a Letícia, a Dani e a toda a equipe do GEPAD pela organização dessa segunda escola de inverno. É uma satisfação muito grande ter a oportunidade de debater esse tema hoje com o colega Marcelo Conterato e eu espero que a gente tenha uma boa discussão. Para não perder tempo, Jairo, eu vou agora aqui compartilhar a minha apresentação, certo? Para que a gente possa otimizar esse espaço que a gente tem. Então, o Jairo já me apresentou, eu sou professor da UERN, né? E também sócio do Centro Internacional Céus Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. E o objetivo da minha exposição hoje vai ser discutir brevemente a situação da agricultura familiar e enfocar o papel desse importante segmento na produção de alimentos, tanto no contexto mundial como no contexto brasileiro. Ao fazer isso, eu quero, de certa forma, trazer alguns dados empíricos para dar alguns elementos na discussão das aulas precedentes, né? Então, nós já começamos lá atrás com o professor Sérgio, com o Maicon, com o Paulinho, com o Valdemar. Já teve toda uma discussão muito interessante também com a Camila e o Caio. A última aula com a Ademi. Então, a minha ideia é trazer para a discussão alguns dados empíricos da realidade da agricultura familiar, tanto no contexto internacional como principalmente no contexto brasileiro. No caso brasileiro especificamente, além de apresentar um retrato da agricultura familiar, eu quero discutir um elemento que o professor Renato Maluf destacou na aula que ele ministrou aqui na Segunda Escola de Inverno, um elemento central na discussão sobre desenvolvimento, que é o tema das desigualdades. Só que eu não vou focar tanto nas desigualdades entre a agricultura familiar e o agronegócio. Eu quero discutir um pouco mais a questão da desigualdade dentro da agricultura familiar. Então, esse vai ser um ponto que eu vou tentar abordar na sequência. A apresentação está seguindo bem, Jairo? Eu estou aqui no item 2 agora. Correto. Perfeito. Perfeito. Então, eu, inicialmente, antes de apresentar os dados, eu gostaria de comentar que a agricultura familiar é uma forma de produção e trabalho que resiste e persiste na sociedade capitalista, apesar das várias previsões que já foram feitas da sua extinção. Então, acredito que a maior parte de vocês que estão assistindo essa aula agora já passaram, já leram o livro de Lênin, de Cautes, aquelas previsões dos grandes clássicos marxistas que diziam que, na medida que o capitalismo avançasse, haveria uma tendência à proletarização ou uma tendência à superioridade técnica da grande propriedade. E isso levaria ao desaparecimento do campesinato, das formas familiares de produção. No Brasil, mais recentemente, o professor Zander Navarro, ele tem escrito e pregado o fim da agricultura familiar ou até o fim do rural brasileiro. E, no seu último artigo, ele resgatou uma passagem do livro clássico de Hobsbawm, do historiador marxista Erich Hobsbawm, A Era dos Extremos, onde ele destaca que o Hobsbawm tenta mostrar que uma das transformações mais importantes da sociedade no breve século XX foi a morte do campesinato. Então, até o Hobsbawm também acreditava nessa tendência à diferenciação, e o próprio Zander encara isso como uma verdade sem volta. Só que, contrariando essas teses apocalípticas de fim da agricultura familiar, a agricultura familiar persiste, ela não desapareceu. Como diria a professora Nazaré, a agricultura familiar é uma forma de produção teimosa, ela persiste ao longo do tempo. Então, na sequência, eu levantei na literatura a produção mais recente de alguns autores que fizeram estudos abrangentes para mostrar que, no século XXI, a maioria dos estabelecimentos rurais no mundo ainda são de agricultura familiar. Então, a agricultura familiar não desapareceu. Além disso, os agricultores familiares e os pequenos agricultores, eles são responsáveis por uma parcela significativa da oferta de alimentos básicos ao redor do mundo. Porém, a grande parte do segmento é marcada por fragilidades produtivas e tem meios de vida precários. Evidentemente que, dentro da agricultura familiar, prevalece uma grande heterogeneidade, existem setores integrados aos mercados, setores que participam dos sistemas alimentares, e você tem uma grande maioria dos agricultores familiares que é bloqueada por uma carência de fatores produtivos e por conta da ausência de políticas públicas que lhes possibilitem participar dos mercados alimentares. Eu peguei uma informação de uma das apresentações que o professor Sérgio fez recentemente, e esse estudo de Lodé, porque em 2014, eu acho que vocês lembram, foi o Ano Internacional da Agricultura Familiar, promovido pela FAO, e vários estudos foram publicados nesse intervalo de tempo, 2013, 2014, 2016, vários estudos internacionais procurando dimensionar o tamanho da agricultura familiar no mundo. E um desses estudos, que teve uma das maiores repercussões, o estudo de Lodé e Tial, identificou que no mundo, no início do século XX, existiam 570 milhões de estabelecimentos rurais, de fazendas. Deste universo, 500 milhões eram de agricultores familiares, considerando o critério de predominância do trabalho da família, o critério da gestão da família e algum critério de tamanho de área que varia de país para país. O interessante é que esses mesmos autores acabaram de atualizar essas estimativas, certo? Então, Lodé, Sancho e Bertini, eles fizeram um relatório para a FAO e acabaram de publicar um artigo na revista do Banco Mundial, onde eles atualizaram aquelas estimativas de 2014, fazendo um balanço dos censos agropecuários mais recentes dos principais países do mundo. E eles fizeram uma descoberta interessante. Eles descobriram que, em 2015, no mundo existiam 608 milhões de fazendas, de estabelecimentos desse total, mais de 550 milhões são de agricultores familiares. Então, a agricultura familiar não só persistiu no início do século XX, como, de acordo com as estimativas desses autores, ela aumentou de 500 milhões para 550 milhões. Outra descoberta desse importante estudo que acaba de ser lançado é que a agricultura familiar, em nível mundial, e que ela está presente em todos os países do mundo, com graus variados, ela representa em torno de 70% ou 80% das terras agrícolas e é responsável por 80% do valor da produção de alimentos no mundo. Então, nós temos aqui, contrariando as profecias de fim da agricultura familiar, esse ator econômico teimoso, ele tende a persistir no início do século XXI como um elemento importante no âmbito dos sistemas alimentares. Apesar de quê? Nós sabemos que a realidade é dinâmica. como o próprio Van der Plugge diz, todo ano se criam estabelecimentos e se destroem estabelecimentos. Mas a realidade da segunda década do século XXI ainda é uma forte predominância dos estabelecimentos familiares ao redor do mundo. No mesmo estudo, os autores procuram destacar que o grande problema é que a maioria dos estabelecimentos familiares pesquisados em mais de 120 países, a maioria deles, são estabelecimentos que têm uma base produtiva precária. Então, daqueles 608 milhões de estabelecimentos, observamos que em torno de 70% tem até um hectare. E esses estabelecimentos têm menos de 10% da terra agrícola do mundo. Quando a gente soma os estabelecimentos de um a dois hectares, que os autores chamam de pequenos agricultores, eles representam a maioria absoluta dos estabelecimentos rurais do mundo e detêm apenas uma pequena parcela da terra, mostrando que, em nível mundial, essa agricultura familiar está presa numa estrutura fundiária bastante rígida. Enquanto isso, uma parcela mínima dos estabelecimentos detém a maior parte das terras. Então, essa realidade se repete em vários países do mundo. No estudo tem uma lista de países com informações detalhadas. E um dos casos destacados na pesquisa é o caso brasileiro, como um exemplo de predominância da agricultura familiar, mas de uma estrutura agrária extremamente rígida, como a gente já discutiu nas aulas passadas dessa escola de inverno. E é aí que eu entro diretamente no caso brasileiro, as agriculturas familiares e os sistemas alimentares no Brasil do século XXI. Então, semelhante ao contexto mundial, as estatísticas oficiais mostram a predominância da agricultura familiar no campo brasileiro. É verdade que, entre os dois últimos censos, quando, pela primeira vez na história, foram geradas estatísticas sobre a agricultura familiar, verificou-se uma queda do número de estabelecimentos familiares. Inclusive, essa queda da agricultura familiar foi usada pelos setores conservadores para dizer que a agricultura familiar estava desaparecendo e que ela não era mais importante. Porém, a nossa agricultura familiar no Brasil é importante em múltiplas dimensões. Só que ela é marcada por profundas desigualdades internas. E essas desigualdades internas da agricultura familiar foram aprofundadas durante esse período de mudança política, principalmente depois de 2016 e, mais recentemente, com a pandemia. Bem, então, o que nós temos de estatísticas sobre a agricultura familiar no Brasil? Qual o tamanho da nossa agricultura familiar e qual a sua importância? Aqui é uma tabela que eu gerei com os dados do Censo Agropecuário 2017, que é o último censo. Esses dados foram lançados no final de 2019 e são as estatísticas oficiais que nós temos para retratar a situação da agricultura familiar em um censo que, apesar dos cortes realizados, é um dos mais avançados do mundo em termos de tecnologia de coleta de dados, em termos das variáveis que foram geradas. Então, o censo mostrou que o Brasil, de um universo de mais de 5 milhões de estabelecimentos, tinha 3,8 milhões de estabelecimentos familiares, 77% do total, ocupava 23% das terras e tinha, dentro das suas fronteiras, mais de 10 milhões de pessoas, 67% do total. Observem que há uma nítida diferença entre o setor familiar e o não familiar, o patronal. Então, a categoria do setor patronal, onde predomina o trabalho assalariado, representa apenas 23%, detém a maior parte das terras, deixando claro aqui a elevada concentração de terra que prevalece no Brasil e ocupa 33% das pessoas. Uma observação importante é que a equipe do IBGE, junto com o professor Mauro Delgros, eles fizeram um levantamento preliminar para tentar explicar por que que houve uma ligeira queda da agricultura familiar entre os censos. E eles descobriram uma informação muito importante é que entre 2006 e 2017, 660 mil 992 estabelecimentos deixaram de ser classificados como familiares porque eram pluriativos, porque o critério normativo da renda impactou na classificação desse estabelecimento como agricultura familiar. Eu só estou alertando para isso porque, segundo os autores, em torno de 800 mil estabelecimentos deixaram de ser considerados familiares por conta de algum critério normativo na classificação. Então, a suposta queda da agricultura familiar que vocês vão encontrar em algum material que já foi produzido na imprensa ou em algum texto acadêmico, no caso do censo 2006-2017, nós temos que alertar também para esse aspecto normativo. Esse aqui é um mapa muito interessante porque ele foi feito para mostrar onde está nossa agricultura familiar e qual a sua representatividade. Então, esse mapa mostra o total de estabelecimentos da agricultura familiar em relação ao total de estabelecimentos dos municípios. E aqui a gente tem a escala. O azulzinho é de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, o amarelo, e o vermelho é de 80 a 100. Então, observem que no Brasil todo, em todo o território brasileiro, a predominância da agricultura familiar na estrutura agrária, ela é evidente. Então, na maior parte do Brasil, entre 60 e 80% dos estabelecimentos são familiares. Em algumas regiões como o Nordeste, o Norte, Sul do Brasil, a agricultura familiar representa entre 80 e 100% dos agricultores familiares. Então, de cara, não dá para a gente falar em desenvolvimento rural no Brasil, não dá para a gente falar em política agrícola sem levar em conta a agricultura familiar, porque é um setor presente em toda a geografia agrária brasileira. Essa é uma tabela que eu fiz, outro dia eu estava lendo um texto da professora Nazaré Vanderlei, e em um dos livros que foi publicado na coleção do PGDR, no último artigo, a Nazaré está preocupada em analisar aqui no Nordeste o lugar da agricultura familiar. Ela disse, onde é que vive a agricultura familiar? O que vive a agricultura familiar e como vive? Ou seja, qual é a base territorial da agricultura familiar? Então, junto com colegas do IPEA, de um projeto que a gente está participando agora, coordenado pelo Gésmar Santos, eu pedi para montar essa tabela, certo? Essa tabela, ela mostra a divisão da faixa populacional dos municípios brasileiros, como vocês podem ver aqui, e aqui é o contingente de agricultores familiares. Quando nós agregamos os dados, nós descobrimos que perto de metade dos agricultores familiares do Brasil estão em municípios até 20 mil habitantes. O Brasil tem 5.570 municípios, como todos sabem, essa malha territorial é formada por pequenos e médios municípios, quase metade da nossa agricultura familiar está em municípios até 20 mil habitantes. Quando eu elevo um pouco a escala, 80% dos agricultores familiares brasileiros estão em municípios até 50 mil habitantes, certo? Então, esse é um dado muito interessante porque esses pequenos e médios municípios são caracterizados por uma estrutura produtiva em geral precária e por uma estrutura de apoio à agricultura familiar também bastante precária. E acredito que esse é um tema que os estudos precisam avançar muito mais, a gente tem que compreender mais como é a vida dos agricultores familiares dentro desses pequenos e médios municípios, que é a sua base locacional. Uma outra constatação, e eu prometi ao Marcelo que não ia falar de Pronaf, esse é o único dado que eu trouxe, é que a agricultura familiar, apesar da sua representatividade, ela sempre ocupou um lugar marginal na política agrícola brasileira. Mesmo depois da criação do Pronaf, mesmo com o Pronaf, então observem que aqui é o recurso do Pronaf, aqui é o recurso do crédito rural em geral para o agronegócio. Então observem que a agricultura familiar, ela ocupa uma participação muito baixa. Ao longo desse período, de 2002 até 2018, a participação do Pronaf no crédito rural como um todo nunca superou 20%. e a agricultura familiar, ela representa mais de 70% dos estabelecimentos, quase 70% do pessoal ocupado. Então, uma das explicações para essa desigualdade é estar associada, de certa forma, a esses elementos da política de crédito que o próprio Marcelo vai destacar daqui a pouco. Bem, apesar desses limites, a agricultura familiar no Brasil, ela é a principal responsável pela oferta de alimentos básicos no país. Não 70%, né? Então, aquela história que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos, a gente deve deixar de lado, porque não tem como medir aquele percentual exatamente. Mas, o Senso Agropecuário mostrou que boa parte da oferta de alimentos do Brasil vem da agricultura familiar, como vocês podem ver aqui, o 42% do feijão preto, 80% da mandioca, 73% do pimentão, aqui no caso do rebanho bovino, 31%, 64% do leite de vaca e por aí vai. No geral, a agricultura familiar brasileira, ela produziu em 2017, 23% da riqueza agropecuária do país. ou seja, a nossa agricultura familiar, do ponto de vista da estruturação do sistema alimentar, ela é muito importante. Mas, uma parte do setor foi fortemente atingida pela COVID em 2020, esses dados aqui são de um levantamento que o professor Mauro Delgross fez a partir da PNAD, a PNAD COVID 2020, ele constatou que quase metade dos agricultores familiares foram afetados pela pandemia e 35% tiveram quedas na sua renda, só que a política assistencial do governo no período marginalizou esses produtores. E só mais recentemente, há umas duas semanas atrás, um novo projeto de lei de política emergencial para a agricultura familiar foi votado. Mas, afinal, de que agricultura familiar nós estamos falando no Brasil. E aqui é o ponto final da minha exposição que eu gostaria de enfatizar. Então, a grande questão, e que isso está colocado num artigo que eu escrevi com o colega Márcio Gasoli e com o professor Schneider, publicado na revista da Sober, é que é muito perigoso olhar esses números agregados da agricultura familiar, porque dentro da agricultura familiar brasileira, há uma grande desigualdade interna. E como é que nós podemos olhar essa desigualdade interna? Existem várias formas, e o caminho para fazer isso é adotando tipologias, você pega o grande conjunto da agricultura familiar e divide ele em pedaços, dizendo de uma forma simples. Eu vou usar a tipologia que é fornecida pelos dados do censo e que pouca gente trabalhou esses dados ainda no Brasil, até por não compreender bem a metodologia. Então, o que foi que o pessoal do IBGE fez em parceria com o professor Mauro Delgros? Eles pegaram um grande segmento da agricultura familiar e dividiram esse segmento da agricultura familiar em três tipos de agricultores. Observem, são três tipos de agricultores nomeados assim, agricultura familiar Pronaf-B, agricultura familiar Pronaf-V e agricultura familiar não Pronaf. Quem não está familiarizado com a metodologia, na hora que abre o CIDRA, e eu já recebi alguns e-mails de pessoas perguntando isso, as pessoas pensam que são os agricultores familiares que receberam crédito do Pronaf, mas não é isso. Na verdade, o que está lá no CIDRA do IBGE, chamado de agricultura familiar Pronaf-B, na hora que você abre o CIDRA, são todos os agricultores familiares do Brasil, independente de terem acessado o crédito, com renda até 20 mil. Já o agricultor familiar Pronaf-V seria todos os agricultores familiares do Brasil com renda de 20 mil até 360 mil. E o agricultor familiar não Pronaf seriam todos os agricultores familiares com renda acima de 360 mil. Então, pegando a nomenclatura dos conhecidos estudos da Falincra, eu estou chamando aqui esse grupo de Pronaf-B agricultores pobres e periféricos. eu pedi para o cara, o cara disse que ia vir e eu estou numa palavra. Pronaf-V, eu vou chamar ele de agricultores intermediários ou médios, aqueles agricultores com a renda melhor, com renda de 20 mil até 360 mil. E aquele agricultor familiar não Pronaf, eu vou chamar ele de agricultor familiar consolidado. Então, eu vou tentar olhar as diferenças internas da agricultura familiar do Brasil a partir desses três tipos. Esses dados que eu vou apresentar agora, eles estão disponíveis para o país, para a região, para o estado, para o município, etc. Então, quando a gente aplica essa tipologia, a gente faz uma descoberta inquietante. E que descoberta é essa? A descoberta é a seguinte, que 70% dos agricultores familiares do Brasil são pobres e extremamente pobres. Então, o que o censo mostra é uma realidade de alta fragilidade da nossa agricultura familiar. 70% dos agricultores familiares tinham renda até 20 mil. Em torno de 30% tinham renda de 20 mil até 360 mil. E aqui estão os superagricultores familiares, pouco mais de 25 mil, menos de 1%. Agora, observem, quando eu pego o valor, o valor bruto da produção, aqueles 23% da riqueza da agricultura familiar, que foram mais de 106 bilhões de reais, esses numerosos agricultores pobres produziram 12%, com um valor médio muito baixo por estabelecimento. Essa classe média rural produziu em torno de 70% do valor bruto da agricultura familiar. E esse pequeno contingente de agricultores familiares, altamente capitalizados, menos de 1%, produziu 18% da riqueza da agricultura familiar. Então, observem que dentro da nossa agricultura familiar, prevalece uma forte desigualdade interna. então você não tem como ter uma política de desenvolvimento rural, por exemplo, ou uma política de inserção desses agricultores em mercados de uma forma igual. Eles estão dentro de uma base territorial diferenciada e nós temos uma realidade interna muito distinta, marcada por uma forte concentração. Quer dizer que a desigualdade não é só agricultura familiar, agronegócio. Há uma desigualdade marcante dentro da nossa agricultura familiar, o que se coloca como um grande desafio para a gente construir os sistemas alimentares sustentáveis. Esse aqui é um mapa bem interessante que ele mostra a participação desses agricultores pobres, com renda até 20 mil, no total da agricultura familiar do Brasil. Ou seja, onde estão esses agricultores pobres? Então, aqui a gente tem aquela escala, aquela escalazinha aqui, de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, o amarelo é de 60 a 80, e o vermelho de 80 a 100% dos estabelecimentos. Então, observem que a maior parte desses agricultores familiares pobres, de 80 a 100% dos estabelecimentos, está no nordeste, mas está também na região norte, alguns no centro-oeste, mas o que chama atenção é que essa faixa aqui, de 60 a 80% dos estabelecimentos, também está presente no sudeste e no sul do Brasil. Observem que no sul do Brasil, também há uma parcela muito grande de agricultores familiares que dentro dos municípios, entre 60 e 80% dos estabelecimentos são de agricultores familiares pobres e vulneráveis, segundo o censo agropecuário. Então, essa geografia da agricultura familiar, ela é muito importante para a gente compreender e pensar políticas públicas para o setor. Eu também... Oi, Jairo. Dá para ir finalizando aí que o tempo está estourando, tá? Certo. Quantos minutos? Dando uma de chato aqui, tá? Quantos minutos, Jairo? O tempo já estourou. Não, já estou terminando. Cinco minutinhos aí. Pronto, já estou terminando. Então, vamos cortar o microfone, tá? Fica tranquilo. Não, tranquilo. Obrigado. Esse outro gráfico aqui, ele mostra como está distribuída no território brasileiro aquela faixa variável, que seria aquela faixa que tem renda de 20 mil a 360 mil, aqueles agricultores familiares médios. Então, seguindo aqui a mesma escala, como já era esperado, a menor percentual de estabelecimentos daqueles agricultores estão no Nordeste, né? E essa faixa média da agricultura familiar, ela está concentrada em algumas regiões aqui do Norte do país e principalmente no Sudeste e no Sul, né? Então, um destaque aqui para essas manchas vermelhas do Sul do Brasil, onde se concentra o maior percentual de estabelecimentos nessa faixa aqui de 80% a 100% dentro dessa classe média de agricultores familiares. Bem, o que eu tenho estudado nos meus últimos artigos é que essa diferenciação entre os agricultores familiares brasileiros, essa pobreza dos agricultores brasileiros está associada a múltiplas carências de ativos desses agricultores, então, principalmente no que se refere ao capital natural, a terra, a água, a questão da educação, assistência técnica, a questão da infraestrutura, né? maquinaria, crédito e a questão da organização social, capital social, um baixo nível de organização cooperativa, que é um dos elementos para alavancar a agricultura familiar, principalmente no contexto que nós vivenciamos. Bem, já encerrando, a minha grande mensagem final é que, pelo exposto, a agricultura familiar, apesar das suas desigualdades internas, é um setor muito importante na construção do futuro pós-pandemia. No atual contexto brasileiro, as chances da nossa agricultura familiar são limitadas, porque a política econômica do atual governo, ela não abre espaço para enfrentar esses desafios, principalmente essas desigualdades internas dentro do setor. Então, é preciso, principalmente, uma tentativa de integrar a agricultura familiar nos grandes temas do país. O papel da agricultura familiar no enfrentamento da inflação, da fome, do desemprego. Eu acho que esse tema de desemprego é um tema central. Inclusive, eu discuti isso num artigo que eu publiquei com o professor Sérgio no Brasil Debate. As nossas cidades, elas não conseguem mais gerar emprego em quantidade suficiente. Então, o papel do campo, da agricultura familiar como gerador de emprego, é um papel central que tem que ser fortalecido a questão das mudanças climáticas, etc. Mas, enquanto essa mudança não vem, os movimentos sociais devem concentrar suas ações na luta por medidas emergenciais, na luta pela manutenção das poucas políticas públicas que persistem. Como foi lançado essa semana o Plano Safra, que o Marcelo vai falar agora. só que o que eu quero destacar e deixar como mensagem final é que nesse contexto que eu apresentei, dada a realidade da agricultura familiar brasileira, a gente não vai resolver isso com mais recursos. O problema não é mais recursos. Evidentemente, o desmantelamento das políticas públicas tem que ser revertido, mas o que está em jogo no Brasil é um estilo de desenvolvimento, é um modelo de desenvolvimento que seja capaz de enfrentar as desigualdades prevalecentes no campo e criar um modelo de agricultura ambientalmente sustentável. Isso é algo fundamental para garantir a manutenção da nossa agricultura familiar e fazer com que esses agricultores desempenhem esse papel estratégico e contribuem para o desenvolvimento rural e o desenvolvimento do país. Então, terminando, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria de fazer um convite à leitura de todos que estão assistindo a essa aula. Um número especial da Revista Econômica do Nordeste, que nós organizamos ano passado sobre agricultura familiar na região a partir dos dados do Censo. e um número da Revista Agrifos da ONU Chapecó sobre os 25 anos do Pronaf, que vários colegas do GEPAD participaram também, que tem toda uma literatura atualizada sobre esse tema da importância da agricultura familiar e os desafios que estão colocados para a construção de sistemas alimentares sustentáveis. Então, é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção e fico disponível agora para que a gente possa debater o assunto a seguir. muito obrigado. Obrigado, Joacir. Muito esclarecedor. O chat aqui está bombando, Joacir. Acho que está bem eclético aqui a discussão. Vai desde quem são esses, o que produzem e para quem comercializam. Mais ou menos isso. Mas depois nós vamos organizar essas questões. E muitas palmas, tá? Muitas palmas. Então, de imediato, já no momento, eu passo para a Letícia. antes, porém, cabe destacar que nós todos estamos aqui e sempre é bom lembrar das pessoas que se jogaram nesta organização. A professora Cate, que está aqui no chat, a professora Dani Oliveira e a própria Letícia, que foram as maestras, a maestria desse processo da organização da segunda escola de inverno. Antes de passar para a Letícia, eu tenho que informar que em momentos de forte incidência das tecnologias sobre as nossas vidas, eu informo que, como nos dias anteriores, nós não faremos a chamada. Nós não vamos fazer a chamada. Vocês precisam preencher um formulário que a professora Cate está passando aqui no chat para registrar a presença de vocês. Então, não vai passar uma chamada, ninguém vai fazer a chamada aqui, a chamada será feita virtual. Então, vão lá, peguem o link que a professora Cate está enviando aqui no chat e preenchem o nome de vocês. Letícia, por gentileza, pode assumir a apresentação desse magnífico colega aqui, Marcelo. E, na sequência, a Letícia vai mediar comigo as questões para o Vassir e o Marcelo. Vamos fazer um bate-papo aqui depois na sequência. legal, professor Jairo, obrigada. Boa noite a todos, vou apresentar então o nosso colega professor Marcelo Conterato, do qual já agradecemos pela participação. Ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculado ao Departamento de Economia e Relações Internacionais, também professor no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, no qual é egresso, mestrado e doutorado. Então, seja bem-vindo, já agradecemos a tua participação, ele é membro do GEPAD, acho que é importante comentar, você tem de 20 a 25 minutos aí e se por acaso precisar bater o gongo, nós vamos avisar se por acaso estourar o tempo, tá bem? Tá bem. Boa noite, me ouvem? Sim? Sim. A apresentação também? Sim. Modo tela cheia, acho que é melhor assim, né? Isso. Bom, antes de mais nada, mais uma vez agradecer a todos, todas que prestigiam esse importantíssimo momento acadêmico, histórico, social, espero encontrar todos muito bem, né, dentro das possibilidades que as circunstâncias apresentam, Então, saúde, saúde física, saúde mental, enfim, né, acesso à alimentação, segurança, tudo aquilo que a gente deseja minimamente para a sociedade, eu imagino, espero que todos também estejam bem, né? O momento é difícil do ponto de vista da saúde, das pessoas, né? e espero, enfim, né, que a quem perdeu familiares, conhecidos, né, que isso não passe em vão, tá? Bom, aqui parece um pouco irônico, mas eu falando de Pronaf e o Joacir falando em agricultura familiar parece uma inversão de pauta, mas não é, né? Não é, eu tenho, e, enfim, nós combinamos, né? É isso a partir do convite que fizemos, que recebemos dos colegas da Letícia, da Cátia e da Daniela Oliveira, a qual eu agradeço e parabenizo, parabenizo ao GEPAD, parabenizo a todos que se inscreveram nessa atividade, parabenizo a universidade, parabenizo o programa de pós-graduação e desenvolvimento rural e todas as instituições que de uma ou outra forma permitem que esse momento aconteça, tá? Então, viva as instituições, viva a CAPES, viva a URGS, viva o GEPAD, viva o SEBRAP, viva a vida das universidades e todas as instituições públicas e privadas que fazem e não estatais, públicas não estatais e as organizações da sociedade civil que fazem esse momento acontecer, espalhados pelo Brasil. Eu imaginei aqui, ao invés de colocar Porto Alegre, colocar a minha casa ou latitude e longitude, né? Para dizer que, enfim, estamos todos conectados independente do lugar onde estamos nesse momento, tá? Bom, desse convite grandioso, e desse, deixa eu minimizar aqui, e desse título da sexta aula, eu fiz uma pequena derivação, fiz um pequeno recorde, e ouso aqui, vou usar aqui, falar um pouco de algumas agriculturas familiares, né, que se inserem no Pronaf, e também no entendimento de que o Pronaf representa, ou tem dentro dele, dinâmicas de distintas agriculturas familiares e distintos sistemas agroalimentares, tá? Então, aqui já tem um pouco uma pista daquilo que eu vou apresentar, fiz algumas escolhas, enfim, conceituais, metodológicas, empíricas, desculpa, de dados, e sei que há falhas, e isso, enfim, pode ser melhor discutido após a apresentação em função do formato, né, do tempo que a gente tem, tá? Então, assim, aqui já foi, enfim, mostrado a respeito da importância, né, das instituições, da ação pública, da ação estatal, dos recursos do Pronaf, da ampliação dos recursos do Pronaf, e que isso, esse aspecto é importante, mas não é único, né? A minha preocupação, que não é específica minha, depois eu vou fazer referência mais apropriada a outros colegas, a outros textos, a outras instituições, órgãos de pesquisa e trabalhos, né, tem me instigado a fazer uma discussão, eu diria assim, mais de, de uso e processo do que de formatação conceitual ou normativa acerca da própria agricultura familiar e também do Pronaf e os seus enquadramentos, tá? Depois eu posso explicar um pouco melhor isso. então, assim, se a gente ficar atento ou minimamente observar parte da mídia, né, nós seremos bombardeados por uma série de possibilidades interpretativas acerca do próprio Pronaf. Então, eu diria assim, não é de fato o recurso ou o problema, né? De certa forma, se esse fosse um problema, estaria relativamente satisfeito esse entrave à medida em que a gente recebe, né, informações acerca do incremento no volume de recursos do Pronaf, inclusive, no aumento da renda bruta de enquadramento, especialmente individual e em algumas categorias da agricultura familiar dentro do Pronaf. Então, não é necessariamente a quantidade de recursos, embora isso seja importante, né? Eu sei que aqui tem pessoas que acompanham agora, né, que são de fato conhecedores do Pronaf e provavelmente mais do que eu, né? Então, acho que pode se estabelecer depois um diálogo bastante interessante em relação a isso, né? A minha preocupação aqui, e vai ficar mais claro na sequência, é justamente a cooptação de uma parte do Pronaf, de uma parte dos recursos públicos, de uma parte da agricultura familiar brasileira e produtora de não commodities, sendo cooptada e direcionada para o Pronaf da agricultura familiar produtora de commodities, tá? Então, eu acho que tem aqui uma sutileza importante que eu espero, distinta, né, distintiva, que eu espero os dados que eu apresente, eu consiga minimamente demonstrar isso, né? Se não, nós vamos festejar aí a fala do governador dizendo que, enfim, o Rio Grande do Sul poderia falar em nome de Brasil ou uma escala brasileira, tem a maior safra de soja da história. Isso a gente encontra no site do IBGE, no site da Conab, no site do Mapa, etc, 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 mas isso tem consequências, isso tem consequências muito importantes, né? E aí deriva uma discussão sobre monocultura, a inflação de alimentos, um novo ciclo de commodities que, reforçado, eu entendo pela literatura que eu tenho acesso, pela própria pandemia, o Brasil se colocou aos olhos de alguns como, de fato, o grande provedor, um dos principais provedores de alimentos para o mundo ou exportador líquido de alimentos para o mundo, embora não podemos esquecer as incongruências em relação a isso e o quanto isso é contraditório em face às vulnerabilidades que a nossa população enfrenta de renda, de acesso ao alimento e assim por diante. Então, eu acho que aqui tem uma pista de quem é que vai cooptar esse recurso extra do PRONAF no plano SAFRA 2021-2022. Eu vou tentar responder hipoteticamente isso. Por quê? Há uma literatura importante que eu trago aqui, apenas algumas, alguns insights aqui de literatura que eu acho tem, acho não, tenho certeza, exerce uma influência extremamente importante em relação a esse direcionamento de recursos públicos ou essa disputa por fundos públicos caracterizada pelos recursos do PRONAF. E eu vou depois caracterizar um pouco melhor isso. Então, toda essa discussão, ou pelo menos uma parte importante dessa discussão sobre a heterogeneidade estrutural, enfim, especialmente de inspiração cepalina, na ideia de uma trajetória histórica de superação, especialmente pelo progresso técnico, a partir da produtividade dos fatores, e aqui também olhando a agricultura e a superação das formas atrasadas de agricultura, por exemplo, esse mainstream teórico, conceitual, ele tem um poder, um canhão de mídia, um canhão de informação e de convencimento, vamos chamar assim, extremamente importante e, inclusive, de trabalhos muito... de fato, a solução para todas as formas de agricultura familiar, enfim, muito cuidado em relação a isso, embora eu reconheça que existem trabalhos importantes em relação a esse debate. Então, temos que olhar esses textos, aprender algo para, digamos assim, fugir dessas armadilhas e construir outros caminhos. No contrário, bom, o mainstream vai continuar tentando... Isso tem que ser visto com bastante cuidado. Ao mesmo tempo, eu digo que essa parte importante da agricultura familiar é e pode ser investigada a partir da produtividade dos fatores, embora essa agricultura integrada ao sistema agroalimentar, especialmente produtora de commodities agrícolas, ela também é familiar. Então, aqui tem um aspecto importante que pode ser discutido mais apropriadamente depois da exposição. Então, a outra grande questão ou uma grande questão importante em relação a isso é justamente os impérios agroalimentares ou alimentares, enfim, na ideia um pouco do capitalismo monopolista, e essa capacidade de incorporar ou de supostamente incorporar essas formas mais atrasadas de agricultura, que, como disse o colega Joacir, tem uma dificuldade enorme de fazer frente a uma série de situações que, enfim, o modelo hegemônico ou o capitalismo no atual estágio apresenta, inclusive, em relação à inclusão produtiva desses agricultores e para que eles possam se inserir e fugir minimamente ou fazer minimamente frente a esse triplo ou duplo squeeze da agricultura ou da tesoura de preços, que, enfim, estou nominando aqui com base, enfim, no próprio Alberto Passos Guimarães, Plug, e tantos outros autores, que é esse squeeze tecnológico, financeiro, de apropriação de valor. Onde é que eu encontro a agricultura familiar nisso? Ela está presente, de tão diversa ela é, de tão heterogênea ela é, ela está presente em todas essas circunstâncias produtivas e modelos de se fazer e de viver da agricultura. Mas nem tudo que reluz é ouro, soja ou milho, como eu vou tentar mostrar um pouquinho mais adiante. Existe essa natureza multifacetada do progresso técnico, das formas de produzir e viver na agricultura familiar. E isso, enfim, muitos autores, inclusive alguns que estão presentes aqui nesse evento, já discorreram sabiamente sobre isso e por isso eu preferi aqui não citar autores para não, porque não caberiam todos. Então depois eu posso fazer referência mais direcionada a alguns autores que me inspiraram a montar essa apresentação. Então essa coexistência de estilos de agricultura e de distintos modelos agrícolas e mesmo sistema agroalimentares é a essência da agricultura familiar, que pode ser investigada, interpretada pelo viés, inclusive da heterogeneidade estrutural via progresso técnico ou produtividade total dos fatores. Mas essa é uma parte de uma agricultura que sofre um duplo, triplo, esquize que é perigoso. que é perigoso. Então, se a gente quiser ser mais direto, eu fui buscar aqui inspiração na ideia que, de fato, há uma luta, uma luta por disputa e legitimação da agricultura familiar em face a esse avanço, por exemplo, dos impérios agroalimentares na dominação, inclusive, das técnicas e das formas de se fazer agricultura, inclusive, e eu diria mais destacadamente pelas escolhas que eu fiz para montar essa aula, na disputa do orçamento público no sentido do que produzir. Então, o uso. Qual é o uso que está sendo imposto ou sugerido, determinado, da agricultura familiar brasileira? Eu acho que isso tem que, eu gostaria, que tomasse uma dimensão maior do que aquela que existe atualmente na literatura. e eu não estou aqui trazendo nenhuma polarização ou nenhum debate distintivo entre formas de agricultura mais familiar, menos familiar, familiar versus agronegócio ou familiar versus não familiar ou patronal ou coisa do tipo. Não pelo menos agora na exposição. Dito isso em função de que a agricultura familiar ela é substancialmente heterogênea e diversa que ela é capaz de traduzir esses distintos modelos ou formas de se fazer agricultura e de funcionamento desses sistemas agroalimentares, sejam eles globais da soja que sai do Rio Grande do Sul e vai para a China, lembrando que 70% dos contratos Pronaf, custeio de soja no Brasil ou no Rio Grande do Sul são da agricultura familiar, contratos, não volume de recurso ou área, número de contratos. Então eu acho que certas coisas já estão mais ou menos resolvidas, mas não são menos conflitantes. Enfim, o debate não é tão consensual assim. Ao mesmo tempo que esses sistemas alimentares ou agroalimentares também são heterogêneos a ponto de serem importantes para todas as formas de agricultura familiar. Seja a mais integrada, a menos integrada ou qualquer outra classificação que nós vamos assumir aqui, e que são muitos trabalhos, isso é positivo, estão presentes nesses sistemas agroalimentares mais globais ou mais locais. Então eu encontrei também, eu acho que circulou ultimamente pelo GEPAD, eu acho que sim, um debate numa revista que, se eu não me engano, depois podem me corrigir, eu acho que é no INRA, falando da França, essa revista sobre agricultura, alimentação, estudos de agricultura, alimentação, questões ambientais, é um número especial que justamente debate e tem textos extremamente importantes sobre a coexistência desses sistemas ou modelos agroalimentares ou de agricultura. Para mim, isso é extremamente importante, e é nessa proposta, minimamente, que eu tenho alguma filiação. então aqui, do ponto de vista metodológico, eu quero já agradecer de antemão o Cauê, que está presente aqui, não fosse ele, o Cauê Brás, que é doutorando do GDR agora, recentemente defendeu uma dissertação, uma dissertação muito, muito boa, excelente, não muito boa, estou usando termos da banca, assim que estiver pronta ela vai circular, ele me ajudou muito nessa base de dados que foram as minhas escolhas, muitos dados, uma espécie de hipótese. Selecionamos o Pronáfico Steio de 2013 a 2021 via o manual de matriz de dados do crédito rural, atualizamos os dados monetários pelo IPCA do IBGE, selecionei, enfim, os dez produtos mais representativos em termos monetários contratados pelo Pronáfico Steio lavoura nesse período, e assim, aqui um parênteses, o Pronáfico é tão consolidado ou tão sólido ou tão cristalino a estrutura de financiamento do Pronáfico que nesse período de nove anos, enfim, oito, nove anos, não houve mudança nenhuma na alteração ou na ordem dos principais dez produtos, houve um reordenamento interno, mas permaneceram sempre os dez, com exceção de 2020 e 2021 que a maçã tomou o lugar do financiamento da mandioca, isso já sinaliza alguma coisa, no processo de comoditização do Pronáfico, que é o que me levou fundamentalmente também a buscar esses dados. Eu foco nos contratos, valores, área financiada, que é um elemento novo a partir de 2015 a 2006, e aí um agrupamento bastante simples por grupos de produtos. Então, aqui tem alguns textos, algumas referências, que eu tenho produzido alguma coisa nesse período de confinamento. Então, a comoditização é cristalina no Pronaf, o próprio dossiê lá da revista Grifos, que o Joacir fez referência, também sinaliza isso, e aqui um pouco o que eu, de fato, poderia contribuir ou o que me instiga a avançar nesse debate que, para mim, é relativamente claro e cristalino, que outros autores já trouxeram, muitos estão aqui assistindo essa palestra, mais do mesmo e etc. Pequeno avanço, na ideia de que, e esse é o risco, digamos assim, uma hipótese para testar um risco de cooptação ainda maior dos recursos do Pronaf, que as commodities alimentares estão mais distantes ou menos afetadas pela tesoura de preços ou do squeeze em relação aos demais produtos apoiados pelo Pronaf. Essa, para mim, não sei se é uma hipótese ou uma quase hipótese de que, de fato, nós estamos num processo acelerado de comoditização e isso, a priori, não é um grande problema. O problema é quando isso acontece em paralelo ao afastamento do Pronaf no financiamento do alimento. Embora eu saiba que a soja, o trigo, o milho, o café, todos são alimentos consumidos de forma in natura ou serão transformados ou como insumo para a indústria agroalimentar. Então, assim, o valor financiado do Pronaf, aqui são valores atualizados pelo IPCA, eles têm uma relativa queda no período maior de crise, 2015, 2016, 2018, 2019, uma redução, os valores foram recompostos e aqui não tem o dado mais recente de valores, mas aqui é valores contratados e não disponibilizados, valores contratados. E o número de contratos, de fato, tem uma tendência clara de redução total de contratos do Pronaf 2013, 2014, 2021. Quando a gente olha os contratos Pronaf por grupo, e aí eu agrupei no grupo 1 aquela agricultura de grãos, né? Soja, milho, café e trigo, dentro daqueles dez produtos mais representativos em todo esse período. Grupo 2, mandioca, arroz, feijão, cebola, uva e tomate, o grupo 3, todos os outros. E aí uma riqueza, né? Que, enfim, não é uma grande dominada, né? O leque de produtos que o Pronaf alcança é extraordinariamente grande e diverso. Isso tem que ser não só mantido como fortalecido. Porém, eu tenho observado, enfim, olhando esses dados, é que alguns, alguma luz vermelha já deveria estar acesa, se não é que está, em relação a essa cooptação dos recursos do Pronaf para esse grupo 1, embora o número de contratos se reduza, também em relação ao grupo 1, no agregado, mas especialmente para o grupo 2 e grupo 3, que, digamos assim, é agricultura familiar produtora de alimentos, que estão lá nos circuitos curtos, que estão lá presentes naqueles municípios com até 50 mil, 10 mil, 5 mil habitantes. Então, isso é muito importante. Então, há uma redução absoluta, mas em algumas categorias e muito mais em relação a alguns produtos. Isso já foi, enfim, não é grande a novidade em relação a isso. a própria colega Cátia, o Valdemar, já fizeram uns circuitos muito importantes em relação a isso, o próprio Joacir, inclusive. Aí, em relação ao contrato, esse agrupamento, ele permite que esse primeiro grupo 1, embora se reduza o volume total para esse grupo do número de contratos, o percentual, o peso desse grupo no total de contratos vai de 78% para 85%. nesse período de 2013 a 2021. E os demais grupos, obviamente, perdem a sua importância. O grupo 2 de 12,3 para 7,7 e o grupo 3 de 9 para 7. Enfim, é a confirmação daquilo que eu já venho colocando. E aqui, um elemento importante que é a evolução da área plantada, perdão, da área financiada por produto, e aqui, de novo, o Pronaf, Custeio e Lavoura nesse período, que é uma informação que consta lá na matriz de dados do crédito rural a partir de 2015, 2016, até 2020 e 2021. E aqui, um parêntese, 2020 e 2021 até o dia 25 de maio, que foi quando eu busquei a informação. Então, provavelmente, tem alguma alteraçãozinha nesse aspecto. Então, a área financiada do grupo 1, soja, milho, café e trigo, ela também sofre a redução nesse período. da mesma forma, todos os outros grupos. Da mesma forma, todos os outros grupos. E aqui parece, enfim, que essa redução de área, no conjunto, ela é mais, melhor distribuída em relação ao número de contratos. Aqui, são os grupos, e embora se observe uma redução da área financiada em termos de hectares, no agregado percentual de cada grupo, o grupo 1 continua aumentando a sua representatividade, que é esse grupo do Pronaf das commodities típicas. Passa de 90 para 92. Oi? Desculpa te interromper só para avisar que você está chegando aos três minutos finais. Tá, vou terminar no tempo. bom, e aqui, olhando os produtos, a gente enxerga, então, olhando aqui no agregado dos grupos, aqui a redução por produto. Então, a soja diminui, aqui no primeiro gráfico aqui à esquerda da tela de vocês, o milho, o café, o trigo, embora se apresente alguma estabilização a partir de 2019, 2020, alguns produtos há uma redução incrível, como é o caso da mandioca, como é o caso, deixa eu ver o que mais aqui, do arroz, o feijão com bastante oscilação e assim por diante. Enfim, mas uma questão central e uma ideia que, de fato, eu trato aqui como ser uma quase hipótese é que essa tesoura de preços, eu já disse isso, esses quiz da agricultura, ele é desigual, seletivo, e eu entendo com resultados perversos. por quê? Porque há uma questão importante dizer aqui, que na hora de alocar os recursos do Pronaf, nesses três grupos que eu fiz, de maneira bastante simples, olhando os valores, que eu já disse, agradeço muito o Cauê por me ajudar na organização e na atualização dos valores, há um processo inequívoco de comoditização acelerada do Pronaf. Esse processo, embora não seja novidade, inclusive na própria origem do Pronaf, de auxiliar, enfim, o debate da inclusão dos grupos menos favorecidos, mas a ideia de consolidar uma agricultura familiar já modernizada e tecnificada, esse processo, ele só avançou e ele é cada vez mais cristalino. E isso gera, olhando aqui, uma desigualdade tremenda. Vejam, dos produtos apoiados pelo Pronaf, custeio, lavoura, nesse período Brasil, olha só, parece que, olha só a soja, em todos os anos, ela teve incremento nos valores. um incremento importante no aporte dos valores alocados, contratados, aqui é inequívoco, e o gráfico é inequívoco nesse sentido. E os outros produtos com alguma oscilação, o milho, o café, o trigo, tem uma recuperação aqui do trigo. Então, essa agricultura de commodities, além dela tomar e cooptar a maior parte dos recursos, ela tende a avançar sobre o dispêndio de recursos disponibilizados para os outros produtos. Ou seja, a tesoura de preços, ela corta menos no Pronaf que apoia commodities agrícolas e muito mais no Pronaf das não commodities. E isso pode acelerar, de fato, um processo que atinge todos os brasileiros, que é, seja a inflação de alimentos, seja a monocultura da soja, seja uma série de outras situações já frágeis que a sociedade brasileira enfrenta. Então, eu tenho aqui uma suposta resposta para onde vai ser alocado esse recurso extra do Pronaf no Plano Safra 2021-2022. A resposta é, de fato, para a agricultura familiar de commodities. Enfim, nesse aspecto, para essa função, funciona muito bem. Funciona muito bem. A agricultura familiar é a galinha dos ovos de ouro e o Pronaf também é um elemento muito importante da política agrícola brasileira. E isso ninguém nega. Enfim, e ele é muito funcional, esse sistema produtivo, esse sistema agroalimentar globalizado. Mas há uma gama de produtos que poderiam ser fomentados ou mais intensamente apoiados, que seriam necessariamente os outros produtos fora desse grupinho que eu montei, que caracteriza, de fato, a comunitização do Pronaf, para fazer frente a esse movimento perverso, inclusive, que aflige a sociedade brasileira de não ter acesso ao alimento porque necessariamente precisa renda. Então, se ele tem um custo cada vez maior, isso significa que, de fato, tendo depreciado as suas rendas, as pessoas não vão conseguir ter acesso a mais básica da alimentação. Então, eu acho que, enfim, para finalizar, as análises sobre os sistemas agroalimentares, e aqui tentar fazer coro, quem sabe uma perspectiva, eu acho que é muito importante a gente tentar atender o lado da oferta, a questão da oferta, da produção de alimentos, olhar a oferta, olhar os produtores, olhar os produtos, olhar o recurso público alocado, olhar a agricultura familiar nesse aspecto. Do contrário, estaremos deixando de lado um lado da moeda. Enfim, eu não vou aqui discutir questões conceituais, não na apresentação, porque certamente o fizeram com muito mais maestria anteriormente nas outras aulas o debate sobre a importância da demanda do consumidor, enfim, os próprios entendimentos conceituais sobre sistemas alimentares ou agroalimentares. Mas, enfim, me parece que é importante carregar um pouco nas tintas e na fala aqui da importância de se olhar ao lado da oferta, porque ele não está tão resolvido assim como alguns estudos poderiam sugerir. Eu fico por aqui agora, teria mais um ou outro slide que eu não preciso mostrar agora, posso mostrar depois, mas o essencial está aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcelo. Nós vamos passar agora então para o nosso primeiro bloco de questões que vai ser conduzido pelo professor Jair. Então, pessoal, vamos lá, deixa eu organizar aqui em relação às questões, nós separamos aqui, tentamos, desculpa, sem câmera ligada, fica meio estranho aqui falar para uma pessoa. Às vezes a gente faz isso quando a internet não ajuda, que nem estava propondo para a Letícia aqui no chat. Se continuasse, Marcelo, os cortes que deu da tua fala lá no início, nós íamos pedir para tu ligar a tua web para não atrapalhar, mas não, deu certo. A internet passou uns quebra-mola e foi embora, deu certo. Mas nós íamos te avisar, foi dois momentos só bem pontuais, mas nada, não comprometeu nada. Então, nós vamos organizar as questões aqui com a Letícia, separamos até o momento, nós temos três blocos de questões, tá? Nós vamos separar o primeiro bloco, são seis questões, o segundo bloco se...